E aí galera, beleza? Foco na área. Voltando aqui com o Shadow of the Tomb Raider. A gente fez esse puzzle aqui no último vídeo, né? A gente quebrou aqui. Eu decidi agora trazer uns vídeos um pouco mais curtos, né? Porque eu procuro sempre seguir a história do jogo, né? Mas... Tem sido muito trabalhoso subir pro canal, vídeo muito longo. Bom, agora... Tem que resolver isso aqui, né? Tomb Raider é muito questão de puzzle. A gente tem que subir ali, tá? Não sei se tem que fazer alguma coisa aqui ainda, mas eu acho que a gente vai ter que... Calma. Calma a nós. Sobe ali na escada, correto? É bem escuro, né? Oxe, não tô gostando disso. Hmm... Talvez um carrinho, mano. Ah, tá, 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 tá. Então a gente vai ter que... Pera aí. E o carrinho que eu joguei caiu, no caso? Ou a gente tem que ser rápido ali... Pular. Talvez seja isso. Isso mesmo. Eu sei que eu ia ter que arrumar algum carrinho pra colocar no outro, pra gerar peso lá e esse aqui não descer. Eu sei que eu ia ter que ir lá. Eu sei que eu ia ter uma marca branca, que eu pensei que era pra pular. Tá, eu tenho que descer ali, mas se eu pular eu vou morrer, né? Não, aqui não é igual a outros jogos. Hmm... Hmm... Não, mas é ali mesmo. Possível. Olha a pegadinha do malandro. Vai ter que fazer um rapel aqui, quer ver? E desce, que desce, que desce. Jonah. Sim, estou aqui. Jonah tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz, a caixa prateada de Yis-Shell deve ser o que está na Cidade Oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan. O deus da criação. A trindade está atrás disso. Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami. Uma tempestade. Um terremoto. Erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição. Parece a constelação de Hidra. Mas as estrelas estão desalinhadas. Vamos ter que alinhar isso? Mais puzzle ou ela vai fazer isso por si só? O que ela vai fazer? Ela é inteligente. Humm... Estou com armadilha, hein? E aí, vai pegar? Pegar, pode dar ruim, como sempre, para onde eu tenho que ir, merda, merda, vai para um terreno elevado, ah, não, você pegou, não pegou, rápido, Vou pegar repulso, que é, ok, Ok, Não, você está camuflada, Está tudo certo aqui, Tenta pintar a cara não, parceiro, Opa, dá para pegar recurso, Responda, já terminou com essa bomba? Ah, se eu quiser me camuflar aqui de novo, não tem como? Brincadeiros, idiota! Está preso no elevador? Fizemos flecha de fogo, ok, Vamos chegar lá em cima, né? Eu queria saber como é que eu me camuflo ali de novo, mano, Bom, não é para entrar aqui, provavelmente é para... Lama... Lama... A operação Blackout começou, Nenhum dos seus trabalhadores deixa a área com vida, Ah, merda! Nós planejamos para isso, Asegurem o perímetro! O que acha que tem lá dentro? Não sei, mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas... Ah, é automático! Vamos nos certificar de que o perímetro se assegura para quando o comandante Hork chegar, Estaremos prontos! Os inspetores estão vindo, se preparem! Ah, não se preocupe, eu conserto! Isso está demorando muito! Se o Domingues tiver que esperar pela gente quando chegar, não vai ser nada bom! Ah, eu peguei o cara errado! Ok, entro no mato! Abaixa aí, minha filha! Abaixa, Lara! Entro aqui! Objetos podem ser... Ah, é? O que tem para arremessar aqui? Mais corpo para lutear! Opa! Médico! Opa, garrafinha! Ah, sim! É... Esse aqui dá para acender, não? Não! Não! Ih, dá para acender sim! Ok! Seus privilégios foram revocados! A gente soltou o negócio que a gente baixou para pegar o negócio, então não dá para levar isso. Aí eu vou subir aqui, para deixar cair no chão? Não! Não! Preciso ser rápida! Certo, vamos nos livrar dos corpos. Você, monitore o sinal da polícia. Nos avise quando plantarem os braços... Preciso continuar! Preciso continuar relatos de mais de um bar. Entendido? É isso aí! Você consegue fazer melhor que isso! Ah! Ela me cercou aqui! Não! Você vai morrer! Tudo bem! Mas... vou ficar com essa ponta. Não! 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 Toma! Não! 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 Posso subir por aqui? Não Ali também não Aqui dá A confirmação visual é atacar o chego tem que usar a arma E ela tá matando nossos homens Merda entendido Alvo apistado Sempre odiei helicópteros Isso é só uma? Uma perninha Só queria mudar de lado Nossa até eu me acostumar O botão que esquiva que rola Ali? Alvo Ali? 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 Tá bom o que mais vindo aqui nossa próximo pouquinho aqui parem de atirar deixa eu dar uma olhada e aí e aí e aí e aí e aí e aí somado com teclado e aí e aí né papai mais granada e aí e aí o que cara é uma bomba e aí 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 eu espero que isso tenham sido todos e aí eu vou ter que mexer nessa sensibilidade e aí tá muito legal não acho que no caso sensibilidade que ela tá menor que a custa e aí é uma bomba de lata que a gente faz né no caso é visto alguma coisa aqui a tempo daqui mais recurso médico e aí e aí está logo essas coisas aqui tá já sei onde arremessa a lata cadê a gente usa metal né e aí é uma é uma tipo uma bomba mesmo a granada né e 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 a lata ela respawn de novo e e olha tem munição aqui rapaz e e e e e e e e e a gente já pega as munições dos corpos. Mais nada aqui? Importante? Alguma coisa? Ah, tem como a gente pegar isso aqui também. E? Eita! Eita! Parem! Não a machuquem! Lara Croft. Não era assim que esperava te conhecer. Estive interessado em seu trabalho. A trindade sempre está. A chave de Jack Shell. Eu sacrifiquei a minha vida por isso. Pô, ela mal chegou aí, já achou? É muito incompetente. A caixa prateada de Jack Shell. Me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero, temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa. O apocalipse. A morte do sol. Você está mentindo. Clara. Você sentiu quando pegou a chave. Tremores são comuns. O tsunami se aproxima. E é a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua. Você teria feito o mesmo. Deus. Sim. Ao pegar a chave, você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? Atá o helicóptero. Agora tudo depende de mim. Devo pará-la antes que consuma todos nós. Pensei que era a lava de um vulcão descendo ali atrás. Não. Não! Não! De repente aquilo era algum dispositivo que travava alguma represa? Nossa, tá aí agora, não sei se tem que apertar o X, desviar dessas paradas, eu acho que eu tenho que desviar, hein. Opa, aqui, não, acho que eu estou tomando dano, onde eu tenho que ir, mano, já riu alguma coisa ou não? Tá legal, deve ser pra lá, né. Ah, achei um lugar pra respirar. Saída, saída, saída. Bora, 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 bora. Ahn! Sir Sap. Som-se-me para o link . Sai, continue! Boruto! o cara samba e tata tata a para não é o lugar aí garra e garra e garra e eu tentando todos botões que a rua boa Agora vamos vazar daí Ok Nossa senhora Para que lado, para que lado, para que lado, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá Eita, nois, pula Não se mexe, tenta se segurar Mamã, mamã, não solta Não, droga Porra Jonah Jonah Laura Eu estava preocupada Eu falei Pior O que quer dizer? Domingos Ele está com o punhal Eu o perdi Depois de tudo que meu pai passou, dei a trindade exatamente o que queriam Ele vai usar a caixa e a faca para recriar o mundo Para recriar como? Não sei, ele acha que pode eliminar o pecado e a fraqueza Um homem como ele, nós temos que impedir A culpa é minha Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo Não, 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 não Temos que chegar a cidade oculta antes da trindade Temos que achar a caixa para ti Tá bom Mas primeiro, vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras E daí vamos atrás da caixa Ninguém está seguro Não se ele pegar a caixa antes Eu tenho que ir Eu sou a única É a única que pode fazer o quê? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara Nem tudo gira em torno de você Eles precisam da gente aqui Podemos fazer o bem agora Além disso, que pista temos para continuar? Um enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa e coroas de prata para chegar à cidade oculta Vou ajudar essas pessoas Depois arrumar um avião pra gente É, eu acho que desativou alguma represa, alguma coisa do tipo Aquele aterfato que devia estar preso sobre alguma armadilha que... Estava há anos e anos ali Construir uma represa Sobre aquilo que provocou o deslizamento Ó, Rio Amazonas, Peru O lugar que mais chove no planeta Acho que aí, é quando eles estavam indo para lá e o avião caiu né Eu acho que estamos procurando uma montanha vulcânica Coroa de Prata provavelmente são nuvens Eu não consigo tirar aquelas pessoas da minha cabeça Elas perderam tudo O Enigma diz Busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata Onde as gêmeas conferenciam Me pergunto o que seriam os gêmeos Essa tempestade parece bem É só um pouco de chuva Vamos nos concentrar na montanha nublada Uma montanha nublada Se a acharmos Como saberemos que é a certa Instinto É nossa única pista O mural diz Que haverá mais desastres A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a trindade Tá bom Mas como vamos saber Jona O que eu senti quando peguei o punhal Quer dizer os tremores do tsunami Mais do que isso Eu senti que despertei alguma coisa Então foi um tsunami mesmo Sei que não faz sentido Sei que é difícil de acreditar Mas tem que confiar em mim Precisamos confiar um no outro Ei Acho que encontrei alguma coisa Sério? É isso Não gosto dessa tempestade Não é melhor voltar de manhã? Estamos perto Acho que uma turbulência não pararia a trindade Miguel, tem algum lugar pra pousar? Sim, deixo vocês perto de tu aguiar Vamos Acho que aí é quando eles caíram No começo do jogo Nossa Granito é esse? Niso Aí teve o flash Rápido Ela tá na árvore Olha ela Os troços Cargados na árvore É a Amazônia mesmo Assim Do lado do Peru ainda Se eu não me engano Eles vão pro Brasil Sim Amazônia no Brasil Agora eu não lembro se Na Amazônia São ainda os maias Ou é A litologia dos aztecas Ou os índios O que no próprio jogo vai dizer isso? Oita macaco ali Tipo leão dourado Sei lá O que podemos achar aqui Bom, então estamos nos tempos atuais Quando começou o jogo Fica o avião Provavelmente agora estamos sem arma Não tem nada Miguel Agora a gente vai ter que começar a fazer flecha Isso pode ser útil Já tem mais pra cá Vou guardar pra mais tarde Jona Alguém tá me ouvindo? Lutinhas Olá Alguém Vamos seguir pro objetivo Onde eles estão Preciso encontrá-los Dá pra correr mais que isso A montanha com coroa de prata Tô quase lá Hã? Tem alguém ali Tenho que chegar até lá Uma fumaça, é isso? Bom, é isso aí galera Aqui é um bom ponto pra gente dar uma parada A gente Subiu altas aventuras aí agora Tsunami Destruiu uma cidade lá Queda do avião Estamos finalmente nos tempos atuais aqui Arara ali Verde, papagaio, sei lá O gráfico tá bem bonito A gente não Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aí Se inscreve no canal se não for inscrito Valeu? E aguardem o próximo episódio De Lara Croft The Shadow of the Tomb Raider Valeu? Um grande abraço a todos E valeu Falou Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri